Tudo bem turminha, vou fazer hoje aqui essa televisão CCE aqui, televisão dos anos 90 aqui, bem interessante. Já vou começar logo fazendo uma análise da TV, uma demonstração, depois a gente vai propriamente para o reparo, que por sinal foi bem interessante dessa televisão aqui, porque ela tinha bastante coisinha para fazer, bastante detalhes, teve acho que uns dois ou três concertos aí que teve que fazer ao longo do caminho. É interessante, vou ter ali uma CCE aqui, acho que eu não tinha nenhuma CCE ainda, CCE aí que tem muitos haters e trolladores aí, com o nome da marca, é uma boa marca, não é uma marca feita para durar o resto da vida, mas assim, são produtos, é um produto de qualidade e é um produto que dura bem, tem uma boa durabilidade. Essa aqui é uma televisão HPS 2070, ela está bem íntegra nessa televisão, tem esse, isso aqui é uma ostentação, essa tampinha aqui é ostentação, é muito difícil ter, muito difícil sobreviver essa tampa aqui, é difícil demais, o pessoal acaba usando muito, quebrando, mas para não dizer que está 100%, está quebradinho aqui. Mas fora isso aqui, está muito boa a televisão. Aqui fica os controles, de liga e desliga, volume, aqui dentro fica os controles que você usa com menos probabilidade. Você faz o ajuste e fechou aqui e já era. Essa televisão aqui tem um ajuste de, ela tem ajuste não, tem áudio e vídeo atrás, deixa eu fazer uma virada aqui nela. Vamos dar só uma olhadinha aqui como é que é o design dela, né? Ela tem um logo bem grande aqui na parte traseira. O modelo dela não tem aqui, ela deveria vir escrita aqui, ó, nesse selo aqui, mas aí já está pagado, se você tentar olhar alguma coisa que é impossível. Aqui eu estou falando as entradas de áudio e vídeo, VHF ou HF. Não tem quebrado, nada, e o pluguezinho da CTV aqui também é original, quer ver? Deixa eu pegar o pluguezinho aqui para a gente ver. Aqui, ó, pluguezinho original. A CTV está muito bacana. Bem interessante. Ela não vem, se você quiser uma antena, você tem que... Compre geral, às vezes vinha, né, com a televisão, essas antenas. Mas se você quiser uma antena externa... Externa não, a gente pode chamar de interna, né, essa antena aqui. A gente tem que colocar uma parte, né. Vamos virar ela de novo aqui, vamos ver como é que ela está, o funcionamento. Ela não tem grandes marcas por fora, né, conforme a gente viu. Está bem conservada, vamos ajeitar aqui a antena. Ela não tem grandes detalhes, ó. Está bem íntegra. Vamos ligar logo ela aqui, né. A gente liga por aqui. Esse botão aqui é meio chato de apertar, porque você tem que apertar ele aqui no canto. Se você aperta... Porque o botão na placa, ele fica aqui no canto. Se você apertar por esse lado aqui, ele não funciona muito bem. Bom, está aqui, ó. Esse aqui é a... Eu estou fazendo uma transmissão, tá. Vou tirar aqui um pouco a... A gente já viu a TV? Vamos ver a tela dela. Eu queria pôr um... Um desenho, alguma coisa, para a gente ver bem as cores, mas ela... É difícil achar um desenho que não dê um copyright. Vamos testar os primeiros controles. Aqui é o contraste, tá. Brilho. Operando corretamente. Cor. Mais cor também, está operando perfeitinha. Branco e preto. Deixar ali um pouco colorido aqui, ó. E aqui... Aqui é nitidez. Um pouco nítido e bem nítida. A TV está muito boa. Ela está com... O tubo dela está bem bacana. O único problema aqui... É que aqui no centro, ó. Eu acho que a pessoa que... Ou o técnico, né. Porque se a televisão tinha passado por um técnico. Ele mexeu bastante. Ou então pode ter sido a própria pessoa que usava a TV. Se você olhar bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Está vendo que tem um pontinho? Ela estava com a deflexão horizontal e vertical fechada. E ficou... Ficou o feixe de elétrons ali batendo aqui, ó. Deu esse probleminha na tela. E ficou marcadinho, ó. Eu nunca tinha visto uma tela marcada assim, num ponto no centro. Acho que é bem interessante aqui para a gente ver, ó. Bem interessante. Isso é um caso bem... Bem curioso. O volume está operando. Acabei de lembrar que eu tenho um par de sapatos. Mas no geral o tubo está excelente. Ficou bem bacana. Não tem mais sinal, né. Ficou bem bacana a parte elétrica do TV. Ela tem entrada de áudio e vídeo. Eu estou com o videocassete aqui, ó. Essa aqui é o... Ela é entrada direto. Vem sair do videocassete e entra direto na áudio e vídeo. Essa TV ela estava com um problema que ela... Não aparecia imagem aqui na tela. Só em áudio e vídeo. Essa aqui vem aqui da antena e ela não aparecia. Também não estava ligando. Estava meio estragadinha. Mas a TV ficou muito legal. Muito bacana. Eu queria uma CC. Essa CC sempre fez parte aí da minha... Minha infância e da minha vida, né. Então eu gostei muito de fazer o reparo dessa TV. Até mesmo foi bem desafiante porque tinha uns defeitinhos bem... Bastante defeito nela, né. E a outra é uma porta. Altofalante. Mas ficou bem legal. Bem bacana, gente. Essa tampinha aqui é difícil de ter, viu. Ficou legal. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou... Ficar feito aqui a demonstração da TV. Uma TV muito boa. Cor muito boa. Imagem muito boa. Definida. Realmente muito legal. Tá de parabéns essa TV aí. Então, agora eu vou deixar aí com vocês o reparo dela. Um reparo bem trabalhoso e bem interessante de se ver, tá bom? Bom, para quem... Quer ficar só vendo a demonstração... Então é o próximo vídeo, né. Quem for ver aí o... O restante do concerto aí... Aguenta aí um pouquinho que eu já vou colocar o vídeo. Ainda não liguei ela, né. Vou ligar agora. Acho que é isso, né. Liga o stand-by, né. Ela tá fazendo um ruído. Eu vou desligar. Deu uma verificação aqui visual, né. Não tem nada ruim aqui, assim, de... Olhando as peças, não tem nada ruim. Tem alguns capacitores que dá pra ver que tá... Meio esquisitinho, né. Esse verde aqui, por baixo dele, dá pra ver que ele já tá... Tá meio estufado, né. Esses outros aqui não dá pra saber. Mas é de tensão meio alta, então... Provavelmente já tá meio estragadinho. Não sei se esse é o defeito. Eu testei o horizontal, não parece que tá estragado. Horizontal tá... Horizontal dele, dessa TV, é esse aqui mesmo. Não parece que tá ruim. Esse aqui é o da fonte. Também não parece que tá ruim, nem a... Nem a... Ponte retificadora. Estranho, viu? Assim, a princípio, não tem nada de ruim. O que me chama atenção... É que essa televisão aqui foi pra guerra, cara. A televisão foi pra guerra. Aqui, ó, tá... Parece que foi feito ressolda, mas foi feito de uma forma muito... Muito ruim, né. Não tá bom, não. Não sei se foi ressolda que fizeram aqui, tá vendo? Parece que levantou trilha. Serviço... Muito ruim. Mesmo essas ressolda aqui, cara... Eu não sei pra que fazer esse tipo de serviço, cara. O cara, ele raspou a trilha. Aqui, ó, tem solda fria. Em alguns lugares o cara raspa a trilha pra... Pra emendar a ilha aqui. Não sei se soltou a ilha. Sei lá que serviço que foi feito aqui, cara. Olha aqui também, ó. Não faz sentido, não. Você vê se... Ficou bom, não. Agora, precisa ver... Às vezes isso aqui não tem nem mais volta. Precisa dar uma analisada. Se estourou trilha, alguma coisa assim, meu. Ficou feio isso aqui, viu. Ficou feio. Aqui também o cara ressoldou isso aqui. Ficou sujo mesmo, ó. No princípio, essa solda aqui não ficou tão ruim. Bom, dando prosseguimento aqui, turma. Eu fiz a substituição de alguns capacitores aqui, né? Como eu havia falado. Capacitor da fonte. Ainda tem alguns aqui que eu quero trocar. De todo jeito. Mas, enfim, eu fiz a troca aqui. Eu substituí esse capacitor aqui da retificação, né? Primária aqui, direto. Que vem direto da rede. Só pra testar, né? Esse capacitor aqui... Eu vou até devolver ele pro circuito. Ele não tá ruim, não. Ele não tá... Ele não tá zoado, não. Aliás, esses capacitores não tavam tão ruins, não. Quanto eu imaginava. Teve um capacitor aí que eu falei que eu achei que tava ruim. Mas não tava, não. É esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Até falei que tava meio soltado aqui pra fora. Mas não é, não. É da construção dele. Olhando assim, a aparência dele nada desabou, né? Agora que tava meio ruimzinho esse capacitor aqui, ó. Dá pra ver que ele tá... Abaulado. Pouca coisa também, viu? Mas de todo jeito é sempre... Esses capacitores de tensões mais altas. Eu gosto de trocar eles. Eles são meio carinhos, né? Mas... Eles sempre costumam dar defeito. Mais facilmente. Esse aqui é um de 470. Uma das filtragens também. Ele também tá começando a ficar feio, né? Porque já tá até feio, né? Ele tá um pouquinho abaulado, enfim. Esse aqui tava... A aparência é bom. É sempre bom dar uma... Essa televisão aqui deve ter uns... Uns 20 anos, né? Esses capacitores aí mais antigos aí é bom dar uma trocada. Então, eu achei estranho isso aqui também, ó. Esse aqui tá em paralelo com o capacitor de saída horizontal. Eu acho que o cara ficou com preguiça de tirar esse dissipador. Realmente, esse dissipador é um inferno. Eu acho que eu tenho que tirar primeiro esse... O... O... O fly, porque tem que desparafusar aqui o cara. Me impressionou bastante. Tá vendo aqui nessa zoeira aqui? Ó, o pino... Pino 5 do CI. Cadê ele, né? Bem aqui, ó. Onde tá aqui é B+. Cadê o pino 5? Pois é, não tem o pino 5 aqui no CI. O CI... Acho que não vai dar pra pegar aqui. Ele não tá ligado. Não tem. Quebrou. Tá quebrado. Cortaram aqui o... Ou sei lá que raio que fizeram. Não é que ele não tá soldado. Cortado mesmo. Tá quebrado. Não tem como funcionar se você não tiver a entrada de energia, vamos dizer assim, né? Se você não tiver alimentando o CI, como que ele vai regular o quê? Mas é isso aí. É... Só pra atualizar aqui, né? Não sei se a televisão vai funcionar, só com a troca disso aqui. Eu vou fazer um... Vamos ter que fazer um teste, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar esse cara lá. Senão não tem como continuar os testes, né? Tem que ter certeza que ele tá funcionando. Esse aqui não tem como ter certeza. Não adianta ficar caçando aí defeito em alguma coisa que você não tem... Suspeita, né? Alguma coisa que esteja suspeita. Então você tem que ir eliminando... Eliminando as dúvidas. Bom, pessoal, vamos ligar aqui. Não funciona a televisão. Tá vendo? Ela fica fazendo ruído aqui na... Não sei se é no Fly ou no STRzinho. Deve ser no Fly, né? Talvez no horizontal. O B+, eu medi, ele tá legal. Esse Czinho aqui foi trocado, né? Eu medi, fiz uma medição aqui nos diodos. Nada... Nada suspeito, né? Mas antes eu quero trocar... Esse capacitor aqui do horizontal, tá? C409. Eu vou... Vai dar um trampo tirar ele aqui, mas vamos ter que tirar. Ter que tirar primeiro o Czinho. O transistor, tirar o... O dissipador daqui pra conseguir acessar esse cara aqui. Que ele tá meio complicado aqui. Pra tirar ele sem mexer. Sem mexer nisso aí é meio difícil. Também a gente aproveita pra... Pra dar uma geral, né? Bom, pessoal. Eu fiz uma medição aqui nesse capacitor de largura. E uma notícia que talvez não seja lá tão boa, tá vendo? Você tem... 7N7. Peguei esse capacímetro aqui, ó. Tá medindo. Não tá ruim o capacitor, não. Quer dizer que muito provavelmente não é ele o problema. O que eu fiz aqui? Eu já troquei aqui o... De qualquer forma eu já troquei. Porque eu não sou muito fã de ficar medindo... Capacitor e voltando ele no circuito, né? Já... Mesmo ele sendo de poliéster, eu já... Resolvo já trocar logo de uma vez, né? Ainda mais sendo de largura. Porque se der um problema ali... Num capacitor. Se ele entrar em curto ou abrir. É capaz de dar problema aí na... Maiores no circuito aí. Esse aqui já é o transistor. Já troquei a pasta, tá vendo? E agora eu vou juntar ele aqui de novo. Já troquei uns capacitorzinhos que tinha aqui. E já fica trocadinho, né? Então é isso. Vou colocar ele lá. Vou testar. Mas as probabilidades que funcionem são muito pequenas. Aí o próximo passo eu vou fazer. Eu vou medir aqui o horizontal. Como que tá a onda dele. E muito provavelmente talvez possa até ser o C-Fly aqui. Viu o problema? Então eu tive... Mas eu tirei o Fly aqui. E... A tensão do B-Mais tá ok. Sem o Fly, né? Eu achei meio estranho se... Não sei se é um rachado no Fly. Ou se é... Da própria composição dele, tá vendo? Pode ser que seja da própria composição dele. Mas a questão é que eu... Medi aqui os contatos. Não há contato entre as... Entre... As espiras que não deveriam ter, né? E... Onde deveria ter, tem contato. Eu não fiz uma medição de resistência aqui no caso, né? Pra... Que ia ser muito impreciso. Mas... Uma medição de contato... Tudo leva a crer que esse Fly está bom. Mas tá esquisito. Eu acabei levantando aqui os 26 volts. 15, 16 volts aqui. Também a televisão continua... Esquisita. Eu tenho outro Fly aqui. Igual do mesmo modelo. É... De uma outra televisão... Parecida dessa aqui que eu tenho, né? Esse Fly aqui tá legal. Só que ele... Ele tá com um vazamentozinho de... De alta tensão. Aqui no... Aqui no foco. E eu tava em dúvida se ia trocar ou não. Talvez eu troque ele. Não sei. Mas a questão é que ele tá funcionando. E... Vai dar pra gente testar se é o Fly mesmo. Pessoal, será que... Deu certo? Eu vou ligar aqui na tomada agora. Peraí aqui. Bom, o ruído já melhorou, né? Temos uma imagem agora. Já está funcionando a televisão. Só que tá com o vertical fechado. Deixa eu desligar ela. A pessoa que me doou falou que mesmo que tinha uma que tava com problema no vertical. Pode ser que tenha sido essa aqui. Não deu muitos detalhes, né? Mas a questão é que... O... Eu já verifiquei o CI. Aparentemente não está queimado. Eu vou ter que trocar... Os capacitores dessa etapa aí. Bom, pessoal. Fazendo um... Checkpoint aqui, né? Fiz a substituição dos capacitores. Do vertical de alguns que estavam ali na área também, né? Bem estragado. Esse aqui... Ele tá rachado embaixo, mas acho que também tem um pouco de cola quente. Todo jeito tá bem zoado, né? Tem uns outros capacitores aqui que não estão... Muito bonitos, né? Tem uns outros aqui também meio... Meio esquisitinhos. Mas enfim, troquei eles. Troquei uns que estavam próximos também. Já aproveitei. Caiu. E também tinha uma solda fria na... No Cizinho. Tinha uma solda fria aqui no CI, né? No CI do vertical. Agora tá funcionando o vertical. Ou... A televisão funciona. A tela, né? A tela dela tá... É preta. Eu não tenho certeza se é preta mesmo. O que acontece é que... Essa televisão é meio difícil de mexer. Eu não sei bem como ela funciona. Então... Por exemplo, esse aqui é o que faz a sintonia de televisão e faz a... Interfaceamento com... Sinais AV ali de trás da placa, né? Teoricamente, aqui deveria fazer sintonia. Mas essa tela preta aí não tá... Não tá legal, não. Um deveria ser lá atrás sintonizado. Eu vou colocar um... O DVD lá atrás. É, pessoal. Essa TV aqui tá mais difícil do que... Eu esperava, viu? Dá uma olhada aqui no... O que aconteceu. Aqui, ó. Eu tava limpando. E esse componente aqui, ele... Rachou no meio. Aqui tinha uma cola. Bem onde terminava a cola. O componente saiu voando na hora da limpeza. Agora, o problema maior é que esse componente aqui... Quem disse que eu acho esse componente aqui, viu? Corri lá a Santa Efigênia inteira. Não consegui achar de jeito nenhum. Nem sucato em lugar nenhum. Que a pessoa me recomendou tentar esse outro cara aqui, ó. Ele também atrasa de iluminância, né? Mas eu não sei se... Ele vai ser equivalente. As pernas dele são... Não é simétrica, né? No caso desse aqui, seria simétrico. Esse aqui não tem. No qualquer caso, eu pego da outra placa. Tem uma outra televisão dessa aqui, como eu já falei, né? De um modelo parecido dessa aqui. Só que tá com o tubo meio esquisito. Dependendo de como for, eu monto uma. Agora, o outro ponto aqui da televisão é o Fly, né? Lembra que eu troquei o Fly? Esse aqui era original. Eu coloquei um outro que não tá muito bom. Mas funciona. Esse aqui não funciona nada, zero. Tô estragado. Quem disse que eu achava o Fly, né? Não achava de jeito nenhum. Eu consegui. O cara que me atendeu falou que esse aqui também serve. Made in China. O cara falou que... Que são equivalentes, que isso aqui serviria, né? Eu não gosto muito dessa história. Eu vou trocar o Fly. Colocar a luminância. Trocar o... Eu acho que eu não vou trocar o Fly, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. É... Eu vou... Como eu não sei se a televisão vai funcionar, né? Logo de primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar primeiro a luminância. E vamos ver como que vai se comportar. Porque se ela tá... Queira ou não, ela tá funcionando, né? Mas se eu fizer duas... Troca de dois componentes e ela parar de funcionar total. Ou der um terceiro problema. Eu nunca vou... Eu não vou saber logo de cara. O que que foi que eu fiz que deu errado. Se foi a luminância ou se foi o Fly. Então pra não ter que ficar desfazendo. Se der algum problema. Eu ter que ficar desfazendo o que eu já fiz, né? Sei lá. Trocar o Fly. Por o Fly antigo. E ficar testando pra ver o que que foi que deu problema. É... Fazendo uma mudança por vez. Eu já sei que é essa mudança que causou a problemática toda, né? Então eu vou fazer isso. Vou colocar primeiro esse... Essa luminância aqui. E vou ver o que que ela funciona. Nada feito. Ficou... É engraçado apesar de tudo, né? Resolvido. Era a pecinha mesmo. Essa peça aqui não vai servir pro nosso caso, não. Eu coloquei outra lá da outra... Televisão, né? E ó... Ficou perfeito. Pessoal, quando eu falo que a televisão tá com o espírito aqui, o pessoal me zoa. Ou fala que eu desrespeito, né? Mas... Dá uma olhada na zica que foi me acontecer aqui, ó. Eu substituí aqui o Fly, né? Ela tava funcionando. Vocês viram, né? Eu fiz a substituição do Fly e simplesmente a televisão morreu. A fonte morreu. Ela tem só os 160 volts aqui da retificação, mas não tem nem os 5 volts aqui do LA, nem do processador, não tem. Morreu a fonte, morreu. Não tem nada, né? Agora, verificando aqui o Fly. Esse Fly tá esquisitinho, viu? Eu coloquei a outra ponta do multímetro no Terra pra gente fazer uma verificação. E, por exemplo, aqui tudo bem. GND, né? Conforme a gente pode ver aqui, o GND, essa perninha aqui. Aqui tudo bem. Aqui vai dar curto mesmo, porque tem espiras, né? E a resistência é baixa. Mas, por exemplo, o 2, o pino 2, o pino 1, o pino 4, esse é o 5, o 180, né? Eles não podem dar contato com o Terra. Não podem dar curto com o Terra. E nem entre as espiras, né? Ele tem que ser separado. O 1 dá curto com o Terra, o 2, o 3 não, o 4, todos eles, né? 6, 24. Então, ou o Flyback tá estragado, né? Tá ruim. Ou ele não é compatível, mas eu acho que tá estragado, porque não é normal ter tantas espiras juntas assim. Ou então, nessa troca, zoou alguma coisa aqui na televisão, mas é meio difícil, né? Porque a simples troca aqui do Fly não daria esse tipo de problema. E o que eu vou ter que fazer agora? Não vai ter outro jeito. Vou ter que tirar novamente aqui o Fly do circuito, ver se sobe os 5 volts. E provavelmente vai subir e trocar esse Fly aqui. Eu já verifiquei, esse Fly, ele realmente é compatível com essa televisão aqui, o TDA 2004. Ele é compatível com essa aqui, que é o HPS 2090. Mas, eu tô achando que esse Flyback tá ruim. Vamos fazer a... vamos tirar esse cara daqui, vamos ver como é que fica. Eu consegui achar o Fly aqui. TDA 2002, né? Não vai dar pra ver. Enfim, eu achei o Fly correto. 2002, com bastante sacrifício, né? Paguei, inclusive, meio caro nesse Fly aqui. Paguei 28. A média era nos... Tava calculando uns 20 reais aqui, né? Mas, enfim. Tava bem difícil de achar. Vamos ver se deu certo. Vou ligar aqui na tomada. Não tá ligada, né? Tá aqui, vamos ligar o Power. Parece que foi, né? Imagem. Pois eu já fiz um teste nela aqui, né? Agora, uma coisa que eu... Percebi que o... Vertical não tá chegando até em cima. Nem embaixo. Pode... A gente pode fazer aqui a... Mexer na... Controle. Tá no máximo. E esse... Seria um posicionamento, linearidade, alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Ele não vai chegar até... Ele não abre a tela inteira. Eu acho que... Talvez aquele Fly lá que não funcionou deve ter ferrado... Pelo menos o nosso vertical aqui, né? Será que foi? Será que funcionou? Nada. Nada. Pode reparar que tem o áudio, né? Mas a gente não sintoniza nada na tela. Tinha que tá uns chuvisquinhos aqui, pelo menos. Tem nada na tela, gente. Pesquisado aqui, ó. Já troquei aqui. Ou esse cara aqui não serve. Que eu acho meio difícil. Que o código é o mesmo, né? Ou tem algum outro problema associado. E é só no vídeo. Se fosse no Varicap, ou no filtro aqui, ou no amplificador de FI. Que entra aqui no 6, né? Nós não teríamos som. Então, se a gente tem som... Tá chegando... Tá chegando o sinal aqui. Daqui do Varicap. Tá chegando. Só que... Alguma coisa na detecção de vídeo não tá funcionando. Funciona o áudio. Funciona com a entrada do áudio de vídeo. Já verifiquei. É só no vídeo. Ou você sei que tá com um problema muito... Muito estranho, né? Na parte de vídeo. Ou tem alguma coisa associada. Que tem pouca coisa. Pouco componente. Vou dar uma olhada aqui nesses... Capacitores. O que que pode ser. Não acredito muito. Mas tá bem dificinha. Senão eu vou ter que trocar esse L.A. aí. Mas não tem o que fazer, né? O datasheet tá aqui. O detetor de vídeo ficaria bem aqui. No 47, 48. Tá vendo? Mas... Se a gente observar aqui. O sinal do... Frequência intermediária. Ela entra por aqui. E ela passa aqui pra esse pré-amplificador. Aqui. Ela vem pra cá. Aqui vem o áudio junto, tá? Frequência intermediária. Vem com o áudio junto. Ele vem pelo detetor de vídeo. E depois ele sai pra cá. Então aqui nesse momento. Ele ainda tem o áudio junto. O áudio tá no... Ele tá junto com o sinal, né? A gente pode ver aqui. O vídeo alt. O sinal vem aqui com o vídeo. Ele sai pra cá. Se a gente for dar uma olhada no exemplo aqui do... Do datasheet. Deixa eu ver se é pra cima ou pra baixo. Pra baixo. A gente vê isso aqui bem claramente, ó. Tá aqui, né? A bobininha que eu tava suspeitando. Vem pra cá no detetor, amplificador de vídeo. Ele sai aqui, ó. Ele tem uma... Aqui ele faz uma trapzinha. E vem o som aqui pro detetor de FM, ó. Isso aqui comprova então que aqui tem ainda sinal de áudio. Então se a gente tá tendo sinal de áudio aqui, nessa parte. É provável que esteja funcionando tudo que tem aqui pra trás. Inclusive a bobina, né? Detetor aqui. Detetora não. Aqui a bobina... Ué, a bobina é do detetor de vídeo, né? Do detetor. Então, a gente começa a suspeitar que seja daqui pra frente. O sinal de vídeo, ele entra aqui nesse 40 aqui. Não, perdão. Aqui no 38. Aqui, ó. Vídeo in. Ele entra aqui no 38. Então, entre os 42 pro 38, ele vai... Ele vai fazer um caminho aqui. Claro que é só um exemplo, né? Não é... A televisão é um pouquinho diferente. Mas temos um problema. Muito provavelmente eu vou certificar o meu problema daqui. Desse pino 42 até esse pino 38. Eu vou ver se eu acho algum sinal pra gente medir. Ou alguma coisinha... Um capacitor que a gente tem aqui no meio. Um transistorzinho. Testar ele, né? E... E dar uma olhada aqui o que é que tá acontecendo, né? Se a gente olhar aqui na televisão... A televisão fica mais difícil. Porque ela tem circuito um pouco mais complexo. E tá um pouquinho borrado, né? A gente tem a saída de vídeo dela aqui em cima. O detetor de vídeo. Sai aqui o sinal de vídeo com o áudio, tá vendo? Aí ele faz aqui um... Ele tem o capacitorzinho. Ele vai fazer uma trapzinha aqui, ó. E daqui ele entra aqui na... Cadê? Detetor de vídeo tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui ele faz o trapzinha e vem aqui pro... Pro FM, tá vendo? Depois ele vem pra cá também. Não analisei esse pedaço de circuito. Não é necessário agora. Porque o áudio tá funcionando, né? O problema dele fica aqui, ó. 42. Deixa eu ver. O negócio é assim. Então o que a gente tá vendo que sai o vídeo aqui, né? Esse sinal de vídeo... Ele vem aqui pro áudio. E daqui, ó. Ele vem aqui pra... Ele passa pra esse filtrinho. Ele vem pra esse transistor. Desse transistor... O sinal ele vem pra cá, ó. Ele transfere o sinal pra cá. Olha, ele vem subindo aqui, ó. Do meio aqui. Aí ele começa a vir pra cá. E ele chega aqui no pino 5. Desse CI 4053. Que na verdade é um choveadorzinho. Aqui nós temos o sinal de vídeo. E aqui nós temos o sinal de... Vídeo do... Do AV. Então, ou esse cara aqui... Não tá fazendo o chaveamento corretamente. Que eu... Não acredito. Porque... Se ele não tivesse fazendo o chaveamento. O vídeo sempre estaria... Travado. A não ser que se... Na hora que ele abre aqui. Mas não consegue fechar aqui, né? É uma hipótese. Então, eu tenho que... É... Verificar que sinal que tá chegando aqui. E que sinal tá saindo aqui, né? Um suspeito... Nossa, tem jogo do Brasil hoje. Tá uma loucura aqui, cara. É... Um suspeito meu aqui é esse cara aqui, ó. Pode ser que ele não esteja muito bem. Então ele não tá passando o sinal daqui pra lá. E aí o 6zinho ele tá chaveando. Mas aqui não tem sinal, entendeu? Tem que dar uma conferida nesses 9 volts. Nesse transistorzinho. Isso aqui, mesmo que dê defeito. Eu não acredito que dê esse tipo de problema aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou... Testar esse cara aqui. De repente até substituir ele logo de cara. Porque é um BC, ó. 5, 4, 7. É tranquilo. Se eu deve ter aí um monte. Mas seria legal medir aqui, né? Cara, eu tenho que pegar aqui o aparelho. Vai dar um trabalho. Às vezes é mais fácil trocar já o cara direto. Mesmo que não seja. Eu vou... Eu vou ver. Eu acho que eu já vou trocar esse cara aqui. Vamos lá. Bom, pessoal. Antes de substituir. Vamos só fazer uma medição nele. Eu já fiz aqui. E... Fim no circuito mesmo, né? Não gostei muito das medidas. Porque entre coletor e emissor. Ele tá dando medida alta de um jeito. E invertendo a polaridade do multimeter. Tá baixo. Agora eu vou medir... Atenção na placa, ó. Na base. Nós temos mais ou menos, ó. 5 volts. Vai de pico a pico. Se a gente medir no coletor. Tem que dar os 9 volts. Certo? Ok. 9 volts. 9.2. Medindo o emissor. Ele tem que dar uma tensão mais baixa. Só que ele tá dando 9 volts. A... A precisão aqui... Não tá muito legal, né? A precisão aqui no multímetro. No multímetro, não. Do osciloscópio, ele acaba não sendo muito legal. Porque eu tô com uma faixa muito grande aqui de... Muito... É... Cada... Cada ponto aqui é muito alta, né? 5 volts. É... Então não dá pra ter uma precisão muito boa. Mas pelo que eu tô... Medindo aqui, eu não sei. Eu tô desconfiado um pouco desse transistor. Não dá pra ter certeza que ele tá ruim, né? Eu vou... Substituir ele. Até mesmo porque no emissor 9 volts tá muito alto. E não temos sinal, né? Temos sinal nenhum aqui no emissor. Vou trocar esse cara aqui. Vamos ver. Não é uma certeza absoluta, mas... Tá suspeito. Bom, pessoal. Eu troquei o transistor, né? Mas não deu resultado, não. Eu medindo aqui o... O sinal de chaveamento aqui do C704, que no esquema é o 703, né? O que chaveia o vídeo da entrada de vídeo e do próprio CIDLA, que vem da antena. É... Nós temos uma tensão muito alta aqui no pino 5, né? A gente viu, ela não tá com 9 volts. E aqui no terceiro tá ok. Eu acho que eu não mostrei o C, né? Peraí, deixa eu mostrar o C aqui, ó. Esse aqui é o CI, tá vendo? É... Aqui o pino 4 é comum. O pino 3 e o pino 5 entram as entradas. Se você chavear esse pino pra 0 ou 5 volts, é... Ele... O CI automaticamente seleciona essa chavinha ou pro 3 ou pro 5, tá vendo? Então, no pino 4 vai ter o sinal do terceiro, do pino 3 ou do pino 5. O pino 3 vem do AV, pino 5 ele vem do próprio CIDLA. E aqui no 4 ele volta pro CIDLA. Então, é... Aqui vem a saída de vídeo do... Do LA vem aqui pro 5. E aqui pro 4 ele volta pro LA pra continuar trabalhando o sinal de vídeo. Só que esse sinal de vídeo, ele pode vir tanto do AV, quanto da antena. Vamos pôr assim, antena e do AV. Então, esse sinal ele vai lá pro... Ele vem aqui pro LA. O que vem da antena, vamos dizer assim, né? É esse daqui, ó. É aqui que tá com 9 volts, que foi o transistor que eu troquei. Aqui tem 9 volts. Aqui tem... Tá certo, tem um sinal legal aqui. Assim, nada de suspeito nele, né? E aqui ele tá alimentando corretamente. Eu já troquei esse C aqui. Esse transistor. Mas eu acho que não é ele, não. Eu tô suspeitando desse cara aqui. Que eu medi a resistência do 3. Ele tá dando mais ou menos 1K. Medindo a resistência do... Pino 5, ele vai dar... Ele tá dando 100 ohms. Tá muito baixo mesmo. Aqui, ó. Eu liguei aqui um fio mesmo no VCC. Só pra gente dar uma... Olhada aqui, ó. No pino 3, ó. Nós vamos ter... 1K e meio, tá vendo? A bateria tá meio fraca, mas... Não tá impedindo a leitura. Aqui no pino 4, né? Tem um K, tá... Aqui no pino 5, ó. Tá com 200 ohms. 200 ohms. Tô achando meio baixo. Não vai dar baixo, não. Vou tirar esse C daí. Até mesmo porque não tem mais muita coisa que ser aqui, né? Ou é aqui. Ou era no LA. Que a gente já viu que tá um sinal Tatec legal aqui saindo. A gente tem uma onda. De mais ou menos 5 volts. Pico a pico. Passa pelo transistorzinho, mas tá morrendo. Ele chega na base, mas morre. No emissor ele tá morrendo. Tá aí, então, pessoal. Eu troquei o CI. Peguei um de uma sucata mesmo que eu tinha. Mas pra gente ter 100% de certeza. A gente já tinha certeza, mas é só pra gente ver aqui, né? Eu tô fazendo uma transmissão. Tá em TSC, então não vai ter cor. Vamos mudar de canal aqui. De canal aí, ó. Transmissão não tá lá essas coisas, né? Mas dá pra... Só pra gente ter uma noção do... Se o CI tá operando. Vamos colocar em áudio e vídeo aqui. Entrada de áudio e vídeo. Aí, ó. No caso, eu não tô com entrada nenhuma aqui, né? Então ele vai ficar preto mesmo. E aqui... Áudio e vídeo. Antena. Áudio e vídeo. Antena. Tá aí. Agora é só dar uma olhada aqui no vertical. E a televisão já tá pronta já. Que coisa, hein? Era o 6zinho. Deu um... Eu não achei ele logo de cara, né? Mas é isso aí. Pode me enganar duas vezes, mas não três. Tá aí, pessoal. Vertical completo. No fim, não era aquele pino lá, o... Deu uma dor de cabeça aqui pra verificar, porque não era o pino... Aquele pino, acho que 5, né? O 5 é aquela tensão mesmo, 4 volts. Eu chequei o pino 1, que era 9. Entre o 9 e o 5 tem um resistor de 3K3 ou 33K. Não lembro agora direito qual que é o valor dele. Então, se tivesse um problema na tensão do pino 5, seria no CI. Porque o que tá fazendo a queda de tensão é a corrente no resistor, né? Ou o resistor também podia estar com problema, né? Enfim, no caso, não era nada daquilo. Eu perdi um tempinho aqui verificando. Eu troquei o capacitor da rampa aqui, mas no fim... Olha quem que era. Esse cara aqui, ó. É um resistor... É o R312. É um resistor de 2R2. Bem baixinho, 2R2. Você olhando ele, você não dá nada por ele, né? Ele parece que tá bom. Mas ele fica aqui na linha da altura vertical aqui. Ele fica bem aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá aqui do lado... Eu até pus ele meio altinho aqui, porque ele talvez dissipe bastante energia, né? Mas é isso aí. Agora, a televisão tá ok, né? Vou só dar mais uma limpada final nela aqui. Fazer os ajustes aqui do vertical. Vou pôr uma sintonia aqui pra fazer a altura certinho. Não tem controle de linearidade aqui na placa. E é isso aí. Fechar. Dar uma limpadinha aqui, que ela ficou um tempo parada, perjuntou um pó. E finalizar a TV. Fechar e finalizar. Tá quase pronta a TVzinha. Vamos lá. Bom, tá aí, turma. Finalizando aqui a televisão, né? Eu fechei a... Fechei a tampa aqui atrás. Eu tive um pequeno imprevisto. Deixa eu abaixar um pouco aqui. A televisão tá em teste aqui, já deixei ela em teste aí. Tá mais ou menos uma hora em teste. Ainda vai ficar mais um pouquinho, né? Mas o grande problema que eu tive nessa TV foi isso aqui, ó. Esse aqui é o... São os botões aqui da frente, né? E... Tá quebrado um deles aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu achava que esses botões, eles fossem separados. Eu não lembro se foi eu que quebrei ou se já tava quebrado. Eu sei que isso aqui já faz tempo que tava assim. Desde quando eu comecei a consertar, eu vi que tava sem um dos botões, né? Eu acho que já tava quebrado, porque eu... Como a TV tava com defeito, né? Às vezes a pessoa fica apertando, apertando, apertando. Ficando como se fosse ressuscitar. Mas quebrou. Aí eu fiz a... Comprei a... Consegui comprar uma peça dessa aqui nova. Por incrível que pareça. Chegou. Já instalei aqui. Funcionando perfeitinho. Vou até fazer uns testes aqui, ó. Vou fazer uns testes finais. Só que o volume... Só que eu tô fazendo uma transmissão aqui no canal oito... É, o canal oito, né? Aqui não tem mais sinal nenhum, então não vai pegar nada. Eu coloquei aqui pra gente testar um videocassete. Tem que abrir aqui. Então tá... Tá funcionando perfeitamente a reentrada de áudio e vídeo. Sintonia. Áudio e vídeo. Beleza. É... Bom, a gente já tinha testado aqui a sintonia, né? Não vou tirar da sintonia aqui agora. Mas é. Aqui a gente sobe. Aqui a gente desce a sintonia. Tá funcionando perfeitinho. Aqui nos botões, né? Aqui é o... Ó, se altera o nome do canal. Também tá funcionando. Vou deixar aqui no oito mesmo. E aqui os controles brilho. Contraste. É... Aqui é o... É mais nítido ou menos nítido, né? Tá operando legal, ó. Dá pra ver bem a diferença. E aqui é o... A cor. Mais cor, menos cor, branco e preto. Tá... Ficou perfeitinho a TV. Tá operando bem legal. Eu vou colocar aqui umas figuras. Só pra gente dar uma olhada como é que tá o... Como é que tá o... A televisão no modo geral, né? Vou pôr aqui, ó. O azul. Esse é o amarelo. Aí tá meio verde, mas é... É problema na... Na câmera aí que tá captando sinal. Aqui é o sinal de... Tá pegando um... Tá ficando uma sombrinha aqui. Tá ruim de ver, né? Mas dá pra... Dá pra perceber, ó. Branco. Amarelo. Ciano. Verde. Magenta. Vermelho. Azul. Na... Na câmera fica um pouquinho difícil de perceber. A diferença. Mas aqui pra mim tá... Tá bem nítida. Bem bacana. Pena que não fica... Tentar aumentar um pouco aqui a cor. Aqui ele ficou... É que como... Como esse aqui é... Eu tô transmitindo, fazendo uma transmissão. Esse aqui é só pra ter uma base, tá? Ele não tem... Não é calibrado. Não é um aparelho calibrado, né? Eu tô usando aqui o computador, não... Isso aqui a gente consegue mudar, mexer a altura. Então ele não é... Eu tenho que usar uma outra... Uma segunda televisão. O calibro numa segunda televisão. Depois eu já edito nessa TV aqui. Mas ele tá... A linearidade tá ok. Esse aqui é o rosa. Esse aqui é o verde. Vermelho. Tá bem... Bem ajeitadinha. Tá aí, né, pessoal? Bem interessante a TV. Funcionando. Apenas certinho. Então... Só pra resumir. Pra gente resumir. O que eu tive que trocar era aquele seisinho. Eu nem tô com ele mais aqui. Não sei onde que eu pus o seisinho. Mas era o... Aqui tá aqui ele. Esse era o problema que ele não... Ele mostrava a entrada de áudio e vídeo. Mas não mostrava a sintonia da televisão. Era esse carinha aqui. O transistorzinho que eu achei que tava com defeito eu devolvi pra TV porque tava bom. Esse aqui era o que tinha posto pra gente fazer uma análise, né? Fora isso, trocou... Eu troquei, eu não lembro. Eu acho que eu troquei o STRzinho dessa aqui. Eu não lembro. Posso... Eu acho que... Eu acho que eu troquei o STR dessa aqui. E troquei o flyback. Então foi um... Foi um reparo bem extenso nessa televisão aqui. Mas ficou muito legal, né? Muito bacana. É legal. Legal demais. Ficou perfeitinha a TV. Isso aí, né, pessoal? Então... É... Obrigado aí pra quem assistiu aí o vídeo. Deixem aí nos seus comentários. E... Até mais. Até a próxima TV. Muito obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Tchau.